O candidato ao vice-governo na chapa de Wilson Lima do União Brasil chegou ao Grupo Norte de Comunicação para uma rodada de entrevistas A primeira parada foi no jornal 6 Horas Notícias onde defendeu a ampliação de leitos de UTI para o interior do Amazonas Há um projeto de ampliação do número de cirurgias eletivas o número de implantes do ouvido biônico a implantação de uma rotina de tratamento integral ao diabético Após sair da TV Norte de Amazonas, Tadeu Souza do Avante seguiu para a rádio Mais Brasil News No programa, destacou a necessidade de aumentar o acesso da população do interior do estado ao ensino superior Nos próximos quatro anos tem projetos para fortalecimento das cidades polas onde a UEA tem abertura de novos cursos e acima de tudo, o compromisso com a qualificação de docente o compromisso com a estruturação de todas as unidades administrativas da UEA no interior No interior